Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Rey, estarás vendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro é um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a campanha invicta que o Cruzeiro vem fazendo nos últimos 10 jogos, que não o colocaria no G4 nem contando apenas esse período de invencibilidade, né, galera? Porque a Rapos, ela não sabe o que é a derrota da Série B desde o dia 20 de julho, quando sofreu um a zero do Remo no Pará, quando ainda era treinado pelo técnico Mozart Santos, né? Então, tipo, depois desse jogo aí o Cruzeiro começou sua sequência, né, de invencibilidade com dois empates ainda com o Mozart no comando e depois veio o Luxemburgo, né, e manteve até hoje. Então, pô, mesmo contando esse período de invencibilidade, o Cruzeiro não estaria no G4, viu? A gente contando só, por exemplo, os últimos 10 jogos aí de todos os times, né, o Cruzeiro não estaria no G4, né, com essa campanha, porque é uma campanha com muitos empates, né, e isso aí precisa ser consertado aí de alguma forma pelo próprio elenco. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando serve vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Bora falar então sobre o Cabloso, que está numa arrancada com o técnico Vanderlei Luxemburgo e possui uma invencibilidade de 10 jogos na Série B, com 6 empates e 4 vitórias, porém, mesmo com o recorte desse período de sucesso Celeste em campo, o time não estaria no G4 da competição. Isso mostra aí o tamanho do desafio que a equipe tem pra conquistar o acesso a elixir do futebol brasileiro, né? Nas últimas 10 rodadas aí, o Botafogo tem a melhor campanha na segunda divisão, com 25 pontos conquistados, né, em 30 possíveis, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 83,3% de aproveitamento. Na classificação geral, o time carioca se recuperou e está em terceiro lugar na competição, com 41 pontos, e o segundo lugar nesse período citado é o Coritiba, né? O time do Paraná, ele conquistou 19 dos últimos 30 pontos possíveis, com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 63,3% de aproveitamento. E a pontuação, ela poderia ser maior, mas não levamos em consideração o empate com o Brusque, pro 1x1, por exemplo, que foi um jogo atrasado da quarta rodada, né? Que o Coxa lidera ainda a Série B com 45 pontos, né? Mas jogou aí esses dias atrás, o jogo contra o Brusque, que foi um jogo lá da quarta rodada, então não entra na conta aqui, né? E galera, o Série B e o Goiás são os terceiros e os quartos colocados aí, levando em consideração as últimas 10 rodadas também, né? Eles conseguiram 19 pontos, e no geral, o time de Alagoas é o quarto, com 40, e o Goiânia é o segundo, com 42. E mesmo com a invencibilidade de 10 jogos, o Cruzeiro tem a quinta campanha, com 18 pontos, e a distância do time Celeste pro grupo dos 4 primeiros ainda é muito grande, né? Hoje a equipe de Luxemburgo está a 11 pontos do Série B, que é o quarto colocado com 40 pontos, E segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de acesso Celeste ainda é muito pequena, né? Hoje é só de 1,9%. E o site de probabilidades do futebol, atualizado pelo Departamento de Matemática, projeta que um time que atingir 62 pontos tem 91,4% de chances de subir. E pra chegar a essa pontuação, a Raposa precisa aí de 33 pontos em 15 rodadas e 11 vitórias até o fim da competição. Dessa forma, apenas uma campanha quase perfeita poderá levar o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro em 2022, né? E o próprio Wanderlei do Luxemburgo, ele fez as contas e segundo ele próprio, ele não quer que o Cruzeiro perde, perda mais nessa temporada, não quer derrota. O Cruzeiro aí, ele então precisaria vencer 9 e empatar aí 6, né? Então ele quer uma campanha invicta. Nós já estamos a 10 jogos invictos, então não é uma coisa que a gente fala, pô, impossível, né? É até possível, né? O Cruzeiro tá a 10 jogos invictos, não perde há quase dois meses. Então, não é impossível, dá pra gente tentar, dá pra gente se esforçar. Então, agora temos que ir pra cima, buscar melhorar, buscar crescer na competição, porque, é claro, né? São jogos difíceis que teremos pela frente, tem muitos adversários qualificados, né? E a gente precisa muito de uma crescente na segunda divisão, precisamos aí evoluir, né? Claro, pra tentar brigar por alguma coisa. Mas no momento o Cruzeiro tá lá embaixo e ele precisa encarar isso de uma forma bacana, né? Pra tentar melhorar e pra tentar trabalhar, né? Por mais que ele tenha conseguido aí nos últimos 10 jogos, né? Não perder, né? Vencer alguns, empatar muitos. Ele precisa melhorar essa parte, ele precisa melhorar esse quesito de pontos conquistados, né? Tem que parar de ficar empatando tanto e buscar mais as vitórias, né? E, claro, dessas formas assim, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.